A minha vizinha me copia em tudo no Brookhaven, é, e mais um dia estamos aqui e a minha vizinha ali, gente, é, até a minha padaria que eu fiz toda a decoração de Natal, a bonita copiou também, né? Mas enfim, chega de preocupar com isso, vou seguir a minha vida, tomara que ela não me copie mais, né? Agora eu vou tomar um banho, montar o meu lookzinho do dia e me preparar pra começar os trabalhos e atender os clientes. Galerinha, mas antes de tudo eu quero saber quem já é inscrito no canal e quem já deixou o like, vai! Eu tô esperando vocês irem agora, correndo deixar o like, hein? Ó, vou escovar meus dentinhos aqui também, né? Inclusive, uma pergunta, gente, curiosa, qual é a cor da sua escova de dente? Galera, eu quero saber, hein? A minha era cor preta e roxa, gente, na vida real, né? Que essa daqui é branca, mas me contem aí qual a cor da sua escova de dente, eu quero saber, hein? Bom, vamos escolher uma roupa bem bonita aqui, né? Porque eu tenho que começar os trabalhos lá na padaria. Tô pronta, galera! Esse é o meu look pra ir pro meu dia de trabalho, né? Eu já tô preparada, ó, como estamos em época de Natal, coloquei isso aqui pra chamar a atenção dos clientes e esse é o meu look, gente. Eu tô com o meu uniforme, prendi meu cabelo também e agora let's go pra preparar tudo aqui do dia. Mas antes, gente, eu sou uma pessoa diferente, né? Eu vou primeiro lá dar o bom dia, assim, né? Pra minha vizinha, porque eu sou uma pessoa muito educada e eu não gosto de briga com ninguém. Bom dia, vizinha! Tô batendo aqui na porta aqui, lá vem ela, lá vem a bênção, gente. Tem que ter muita paciência com ela, porque ela não é uma pessoa fácil, mas tudo bem. Tudo bom aí, queridos? Tudo na paz? Bom dia pra você, que eu sou uma pessoa da paz, eu não quero problema com ninguém, tá bom? Viva a sua vida, mas eu vim fazer a minha parte aqui. Bom dia, seja bem-vinda à melhor padaria da cidade. Gente, tem que ter muita paciência mesmo, né? E ainda fica me fingindo desconhecida, tá cansada de saber que sou eu. E ainda fica falando que é a melhor padaria, sendo que eu tô aqui muito antes dela. Entre cliente... Ai, que sonsa, gente, tem que ter paciência. Olha, dá vontade de puxar esses cabelos dela, né? Ai, eu agradeço, mas agora eu vou trabalhar na melhor padaria do país. Não é da cidade, é do país. Vem comprar os melhores pães da cidade? Não, fofinha, já tem um lá na minha padaria, tá bom? Gente, tem que ter muita paciência com essa garota. Ai, que me estressa. Gente, vocês já tiveram vizinha assim? Ai, a gente tem que ter paciência, né? Nossa, que menina mais... Você trabalha? Ai, querida. Ai, olha, eu vou puxar esses cabelos dela. Mais do que você imagina, linda, tá bom? Tenha um bom dia, espero que você faça muitas vendas na sua padaria, tá bom? Ah, legal. Vizinha. Agora vizinha, né? Lembrou que eu sou vizinha dela. Ai, perfeita, maravilhosa. Deixa eu te falar um negócio. Que negócio? Vai falar o quê? Ahn. Vai falar o quê? Que a sua padaria tem os doces mais deliciosos e lindos do mundo? É isso que você vai falar? Bem bonita essa sua roupinha. Ahn. Meu uniforme, o que que tem? Onde comprou? Na loja da cidade. Aquela rua lá na... Aquela loja na rua de baixo, por quê? Ah, tá. Ahn. Nada não. Entendi. Então tá, minha filha. Tenham um bom dia. Passar bem. Tchau. Até mais. Gente, vamos lá que eu tenho que começar a trabalhar, organizar todos os meus trabalhos. Tenho que fazer muita coisa. Eu vou já deixar os pães preparados. E arrasar, né? Algumas coisas já estão aqui. Deixa eu ver o que tá aqui no forno. Tem que ajeitar as coisas do forno, hein? Hum, deixa eu ver, ó. Já tô fazendo os pãezinhos aqui. Porque, gente, nessa demanda do Natal, nó tá chamando a atenção, viu? Tá, deixa eu preparar aqui. Ai. Deixa eu limpar. Eu tenho que limpar as mesas também. Gente, ela vai sair agora? Mas ela não ia abrir a padaria? Gente, acho que ela tá saindo. Acho que tá aberto, mas não tem ninguém. Será que ela vai sair? Gente, ela tá saindo mesmo. Eu tô meio curiosa, né? Eu gosto de ficar vendo o que as pessoas estão fazendo. Olha lá. Lá vai ela sair. Saiu. Deixou a padaria dela aberta. Os clientes vão passar ali. Mas, enfim, né, gente? Deixa ela pra lá. Vamos começar o dia aqui. Deixa eu lavar aqui minhas mãos. Tenho muita coisa pra fazer. Organizar. Porque vai ter muito cliente nessa época, gente. De Natal. Eu tô fazendo muitas encomendas. Então, o motoqueiro tá vindo aqui toda hora pegar também encomenda. Eu já deixo tudo pronto. Prontinho. Já deixei aqui pronto os cupcakes. Essa encomenda, né? Que tem muita encomenda pra fazer. Nossa, hoje o dia tá aqui, tá, hein? Mas tá dando certo. O bolo também já fiz. Já deixei pronto. Ai, tá bom, né? Paciência. Deixa eu ver o que mais que eu vou ajeitar. Ah, acho que ela já voltou, galera. Olha lá ela. Eu, hein? Menina mais doida. Eita, parece que a gente tem algum cliente. Deixa eu ir lá ver. Ei? Pera aí, gente. Oi, vizinha. Ah, mas não é possível. Não é possível. Quanto tempo? Eu não acredito. Não é o que eu tô pensando. Né, gente? Eu não acredito. Olha, olha, olha isso. Ficou só de bobeira hoje? Não é possível. Eu tô, assim, desacreditada. Ah, falando que eu fico só de bobeira. Fiz umas comprinhas. Não, querida. Eu não gostei, não. Você me copiou. Gente, ela me copiou. Não, sério. Eu tô muito indignada. Nossa, vizinha. Gente, ela copiou tudo. Até a bandeja que eu comprei lá na rua. Ela comprou também. Só porque vendo mais pães que você... Ah, minha querida. Você não me conhece, né? Não precisa ficar assim. E outra, gente. Eu já dei ideia pra ela trabalhar, a gente trabalhar junta. Mas ela não quis, tá? Ela quer realmente competir comigo. O negócio dela é querer chamar atenção. Tem espaço pra todo mundo? Aham, sei. Agora você diz isso, né? Quando eu te chamei pra trabalhar comigo, você não quis. Você sempre pode ser a segunda. Ai, tá bom, fofa. Tá bom, então. Então tá, então. Tá? Vai pra sua casa lá, já que você vende tanto pão. Pra que você não tá lá vendendo? Vai que eu tenho muito pedido aqui pra fazer. Muito cliente pra atender. Esse Natal tá bombando. E eu não tô com muita paciência pra você, não. Tá, fofa? Se é alta, com muitos clientes. Aham, tá bombando. Eu tô vendo lá. Aqui, gente, a minha loja tá fechada. Se tivesse aberto, tava cheio de clientes. Porque hoje eu vou fazer mais as encomendas aqui, né? Gente, que menina mais sonsa. Bom, aproveitando que é Natal, galera. Eu tive a ideia de também colocar um carrinho aqui na frente de sorvete, tá? Porque por mais que seja Natal, parece que tá frio, mas tá tendo muito calor. Não sei como tá na cidade de vocês, mas é que tá muito calor. Então, gente, pra refrescar, eu vou fazer um carrinho de sorvete. Ai, gente, vai ficar tão lindo. Vim colocar aqui o meu carro. Gente, melhor padaria. Ah, minha filha, mas e você? É uma sonsa mesmo. Colocando até placa. Ai, vou fingir que eu não vi. Vou fingir que eu não fiz, a gente foi ignorar. Porque a gente tem que ter paciência, né? Nossa, não pode discutir com gente assim. Ai, gente, ficou tão lindinho. Olha, eu ainda fui lá, paguei mó cara pra fazer essa pintura aqui em vermelho no carro. Coloquei sorvete natalina, gente, porque eu tô fazendo com um toque especial de Natal, né? Coloquei até uma outra árvore aqui. Ai, o que essa linguista tá fazendo aqui? Ô, minha filha, o que você quer? Hein? Nossa! Ai, tá fazendo o que aqui, vizinha? Anda, fala. O que você quer? O que você quer ser que é um sorvete? Inovou. Inovei, né? Eu sempre tô inovando, sempre tô inventando alguma coisa nova. Por quê? Até que ficou legal. Muito obrigada. Boa sorte com esses sorvetinhos. Ainda me desmerecendo. Obrigada, tá? Eu gosto sempre de fazer coisas novas. E dá muito certo, tá? Mas ninguém compra sorvete nessa época. Ela tentando me desmotivar e me deixar triste. Só ignora, finge que eu nem tô vendo. Tá bom. Deveria ter pensado melhor. Gente, alguém pediu a opinião dela? Mas tá, né? Mas tá, digo eu. Tá bom, querida. Vai lá. Tchau. Gente, eu vou vender meus sorvetes. Porque eu tô indo muito bem. Vou focar aqui nas minhas coisas. E deixa ela pra lá, né? Eu gosto de fazer um monte de coisa nova, gente. Mas tem que ter muita paciência. Porque sempre tem alguém invejoso. Quem também acha que ela é muito invejosa, galera? Porque eu acho. Gente, eu já consegui vender bastante aqui. Já fizemos um bom dinheiro. Essa ideia do sorvete foi incrível. Agora eu vou lá no caixa e... Peraí. O que é isso? Melhor padaria. Sorvetes natalinos. Mas não é possível. Mas não é possível. Gente, eu não tô acreditando nisso. Gente, ela é louca. Ela tá imitando o meu carrinho. E ela... Eu tô muito... Melhor em sorvete. Gente, eu não acredito. É uma sonsa mesmo. O que você tá fazendo? Gente, eu tô acreditando, não. Eu tô morrendo de raiva. Eu inovei e fiz uma coisa diferente. Oi, não te vi aí. Viu sim, né? Você não é sonsa. Quer dizer, você é sonsa, né? Mas você não é burra. Você é bem inteligente, tá? Gente, eu tô desacreditada. Como que pode alguém fazer isso? Vai querer de qual sabor? Ai, gente. Vai ser sonsa. Nossa, que raiva que eu tô. Temos os melhores. Mas você disse que sorvete era uma péssima ideia. Agora tá inventando isso. Eu? Tá fingindo de sonsa. Tá fingindo de sonsa. Tá fingindo de sonsa. Nunca falo isso. Gente, falou ou não falou? Agora eu tô... Não, gente. Eu não tô doida. Eu não tô doida, não. Ela falou isso sim. Ai, mas você é muito fingida. Pelo contrário. São muito bons. Ela falou que eu devia ter pensado melhor. Que é isso e aquilo. Não. Agora eu não vou voltar o vídeo, gente. Vamos voltar o vídeo aí só pra ver. Se ela falou ou não falou. Tô doida. Vem, tem que nem água. Uhum. Tá bom, então. Você é uma invejosa. Tudo você me copia. Eu? Não, não. Imagina. Lógico que é você. Gente, eu fui lá. Fiz a minha padaria. Ela imitou. Beleza. Pintei a minha padaria de vermelho. Ela pintou. Eu só tenho ideias brilhantes. Lógico que a ideia é brilhante. A ideia é minha, né? Aí eu fui lá. Fiz. Ela fez. Aí, gente. Eu fui lá. Mudei o meu look. O meu visual do dia pro trabalho. A bonita foi lá. Perguntou onde eu comprei. Foi. Comprou as mesmas roupas. Colocou o cabelo idêntico. Ai, gente. Olha. Eu não tenho paciência. Infelizmente são copiadas. Ela tá falando que ela. Que eu tô copiando ela. Falei assim. Você é uma copiona. Gente, aí. Quem que é copiana? Eu ou ela? Porque assim. Quem eu saiba. Eu fiz tudo primeiro. E ela que tá indo lá de copiona. Eu. Por quê? Porque assim, né? Minha filha. Eu não se finge de sonsa. Não faz de sonsa, não. Porque eu tô com paciência. Que você vai dar. Só por ser a melhor. Ai, gente. Olha. Vocês comprariam na padaria dela ou na minha? Porque eu já tô de saco. Ai, gente. Não vou perder minha paciência. O meu negócio tá bem mais legal. Bem mais bonitinho. Tô organizando. Eu já tenho meus clientes. Eu não quero disputar com ninguém. Se ela quer a vida desse jeito. Brigando. O problema dela. Ela vai brigar sozinha. Tá bom? Eu vou começar a trabalhar. Focar nas minhas coisas. E largar ela pra lá, gente. Porque. Eu não sei qual que é a dela. Qual que é o objetivo dela. Tentando assim. Sabe? Causar. Desnecessário. E ó. Gente. Não é por nada. Não. Mas o meu. É de ótima qualidade, tá? Ai. O que ela tá vindo aqui? Eu não acredito. Ela tá colocando o lixo dela. Na minha casa. Seu moço. Eu vou puxar seus cabelos, minha filha. Você tá achando o quê? Ah. Mas isso não vai ficar assim, não. Eu não aguento. Gente. Eu tô aguentando calada demais. Eu tô aguentando calada demais. Vai falar o quê? Vai falar o quê? Hã? Hein, sua ringuissa? Oi. Quer comprar? Uhum. Ai. Você me paga, garota. Você me paga. Tudo que você tá fazendo comigo. Todo esse estresse. Ah, não. Eu fico levando desaforo pra casa. Mas dessa vez eu não vou levar, não. Eu vou bater nesse carro seu. Quantas vezes? Ei. É isso mesmo. Vou deixar o carro todo arrebentado. Todo capim. O meu também vai ficar? Vai. Mas você não vai vender sorvete mais coisa nenhuma, tá bom? Só sonsa. É. É isso mesmo. Tá brava. Vai ficar brava. Vai ficar brava. Para. Para nada. Para nada. Sonsa, gente. Olha, tudo tem limite. Eu não quero saber. Essa menina. Deixa ela aparecer aqui. Que eu vou banir ela, gente. Eu vou banir essa menina. Agora virou carro em bate-bate, né? Virou carro em bate-bate. Gente, mas e aí? Eu deveria, tipo assim, continuar sendo vizinha dela? Ou eu mudo pra outro lugar? O que eu faço, gente? Me ajudem aí. Porque eu tô perdendo a minha paciência com essa garota. Ela tá me estressando assim no nível absurdo. Eu acho que eu vou banir ela. Que vai ser a melhor saída. Ainda chuchando mais lixa essa songa monga. Vai vir comigo. Invejosa, né? Deixa você. Gente, não vou me estressar mais com ela. Problema dela. Se ela aparecer aqui, eu vou banir ela. E boa. Gente, mas enfim. Me ajudem aí. O que eu devo fazer com essa songa monga, hein? Comentem aí. Me ajudem. Porque eu já tô perdendo a minha paciência, hein? E não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Vocês precisam me ajudar nessa, tá bom? Então, chuchus. Até o próximo vídeo. Um mega beijo gigante, tá bico, baby? Fui!